Fala galera, tudo bem? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer o enraizamento mais perfeito para quem quer ter uma planta aí no vaso, aí no quintal de casa ou na varanda de casa vou mostrar a vocês como fazer o enraizamento é bem fácil, mas é fácil mesmo, não dá trabalho algum qualquer pessoa consegue fazer o enraizamento de qualquer planta que ele queira ter aí no quintal de casa ou na varanda de casa onde vocês desejar eu vou fazer o enraizamento de um pé de amora eu quero multiplicar o meu pé de amora, que eu só tenho um e estou fazendo multiplicação desse pé de amora vou mostrar a vocês como é bem facinho de fazer o enraizamento quais os materiais que eu vou utilizar para fazer esse enraizamento vou utilizar essa faca, essa fita e esse saco a fita fica a preferência de vocês tanto faz a fita, a fita é só mesmo para segurar a terra quando a gente rasgar o saco para estar fazendo o preenchimento da árvore e também vou utilizar um pouco de terra vamos fazer o enraizamento nesse galho aqui estão vendo aqui, ele já está frutificando quando enraizar ele vai continuar frutificando é bem facinho de estar fazendo esse tipo de enraizamento aqui e realmente funciona, não preciso utilizar nenhum tipo de enraizador aqui eu vou utilizar a terra comum, normal aqui já tem até um buraco que eu já vou colocar um galho que já está enraizado então vamos fazer o procedimento aqui junto vocês vão ver que é bem facinho vamos dar procedimento aqui no enraizamento a gente vai descascar aqui, olha só vou descascar aqui, bem aqui não descasca ela toda senão se essa casca sair desse galho todo ele vai morrer então a gente deixa um pedacinho só com casca o que vai acontecer aqui nesse enraizamento vou já explicar a vocês como que acontece o enraizamento num galho desse a gente deixou aqui só uma fenda bem pequena a gente retirou esse tanto aqui mais ou menos dois dedos de distância tira toda a casca deixa só uma frestinha de casca certo? o que vai acontecer aqui? essa casca vai tentar emendar nessa como o espaço está bem grande e o galho é fininho não vai dar então se tiver terra aqui com certeza vai criar raiz a gente vai fazer o que? vai pôr como o meu galho é bem fino eu não preciso muito de terra eu vou pôr somente esse cantinho aqui pouquinho a terra olha só, bem pouca terra vou abraçar o galho por inteiro com a terra por isso que a gente precisa desse saco esse saco é utilizado só para estar abraçando esse galho aqui para a terra não estar caindo e aí a gente vai fazer desse jeito olha só, é bem facinho de estar fazendo esse tipo de enraizamento aqui ó, a gente abraçou já o galho completo agora a gente vai usar a fita para estar prendendo esse plástico então se puder usar se puder usar fita transparente ainda é melhor e também porque essa fita vai ficar aqui durante 90 dias é 90 dias que um galho desse enraizar isso também depende muito da grossura do galho se vocês for utilizar num galho bem grosso aí passa a ser mais tempo chega até a um ano teve um que eu fiz que chegou um ano um ano foi que ele enraizou e aqui também é importante vocês lacrar aqui ó, para que essa terra não fique girando se ela girar, acaba todo o enraizamento que vocês irão fazer não pode girar esse saquinho com terra a gente vai fazer aqui embaixo também o mesmo procedimento aqui ó para que não que esse saquinho de terra não venha a estar girando ele tem que ficar parado se ele girar como as raízes vão ser bem fraquinhas que vai criar aqui quando girar o saco essas raízes vão arrancar e aí vocês perdem o enraizamento mas não perde o galho porque esse galho ele não vai morrer mesmo que vocês venham a perder o enraizamento então agora vamos passar para o próximo procedimento como eu mostrei a vocês aqui é bem fácil para estar fazendo esse enraizamento agora a gente vai ver um que já está com 90 dias hoje está com 92 dias então iremos olhar aqui se realmente enraizou olha aqui pessoal não sei se vocês conseguem ver essa raiz minha câmera está bastante desfocada mas olha as raízes desse galho aqui ó então vou retirar também já está com mais de 90 dias vou retirar aqui para vocês verem e já vou pôr diretamente lá no vasinho aí eu vou segurar ele no vasinho até ele desenvolver bem mais e aí depois eu trago direto para a terra mas se alguém quiser estar cultivando aí somente no vaso também dá iremos cortar aqui ó a gente vai cortar bem no tronquinho para não estar danificando lá nas raízes aqui o galho a gente cortou já olha só certo o galho já está aqui na minha mão já cortado o vasinho está aqui aqui no caso estou usando um balde mas agora a gente precisa tirar esse saco com o máximo de cuidado possível porque essa terra que ele enraizou aqui ela não pode cair se ela cair a raiz ficar fora também vocês irão perder o enraizamento dessa planta então a gente vai retirar aqui ó bem na paciência olha só e a terra aqui também já está bastante seco mas isso não afetará em nada no enraizamento aqui quando a gente for no vasinho vou dar uma limpezinha aqui para que vocês vejam que realmente a raiz está saindo diretamente do galho olha só está saindo diretamente do galho e aqui foi onde a gente cortou o galho então é muito fácil de ter uma planta aí no vasinho frutificando já aqui ó a gente já está colocando aqui no vaso olha só e agora iremos cavar um pouco para ela ficar um pouco fundo olha só e aqui está nosso novo pé de amora no vasinho aí se você tiver um vasinho aí para estar plantando ele ainda é melhor ainda aqui no caso eu estou plantando no balde não precisa por nenhum tipo de enraizador basta colocar a terra se tiver uma terra adubada ainda é melhor ainda mas eu vi muitos vídeos fazendo enraizamento pondo várias coisas para enraizamento tentei funciona na verdade mas a verdade é que não precisa sempre que a gente fizer uma flecha aqui na árvore e colocar a terra essa árvore vai enraizar isso já é da árvore não precisa tapando enraizamento e também se a gente colocar esse mesmo galho que seja pequeno não pode ser um galho grande que seja um galho pequeno dentro da água conserve ele trocando a água uma vez por semana esse galho também vai enraizar não sei se vocês já viram um vídeo desse mostrando a realidade eu acredito que esse seja o primeiro mas é desse jeito e olha só como que já vai ficar esse galho ele já está já frutificando mesmo tendo tirado ele olha só aqui olha está todo frutificando já vocês estão vendo esse é o jeito mais fácil que tem para fazer um enraizamento como ele já está frutificando a gente retirou ele de lá a gente cortou o galho aí a pergunta é mas ele vai parar de frutificar essas frutinhas vão cair essas folhas vão cair não vão cair por que? a gente cortou lá a gente já trouxe ele com raiz e também já trouxe ele com a terra a gente não mexeu praticamente nada no desenvolvimento desse galho simplesmente a gente só retirou ele e já trouxe direto para a terra aonde ele vai se adaptar melhor e está aqui espero que vocês tenham gostado se gostou deixa nos comentários que a gente vai fazer novamente outro tipo de enraizamento em outra árvore para que vocês vejam que é bem fácil ter uma planta aí dentro de um vasinho foi bem facinho de ter esse pé de amor aqui dentro do balde aqui ou num no vasinho aí pezinho bem pequeno eu já fiz bastante vídeo assim tem aí no canal para que vocês tirar dúvida aí de vocês para quem é amante aí da natureza é o jeito mais fácil de estar fazendo um enraizamento perfeito foi isso espero que vocês tenham gostado se gostou não se esquece se inscreva aí em nosso canal não esquece de ativar o sininho para sempre que tiver vídeos novos vocês serão os primeiros a ser notificado e até o próximo vídeo não esquece de ativar o sininho